Olá, meus amigos, bem-vindo a mais esse episódio da nossa série Ciência Espiritual. Em episódios anteriores, nós viemos descortinando uma série de informações que nos ajudam a compreender uma realidade superior ou uma realidade sutil. Essa realidade é muito ampla, muito vasta, e esse conhecimento é tão vasto quanto essa amplitude. Então nós estamos, ao longo dessa série, aportando as informações, parte por parte, pequenas peças, como peças de um grande quebra-cabeça, de milhões de peças, mas à medida que nós vamos juntando essas peças, nós começamos a ter um entendimento, uma compreensão de toda essa realidade sutil que nós chamamos de dimensões espirituais. Então, para aqueles que não assistiram, eu aconselho que vão lá no meu canal, o canal de Carlos Guterres, no YouTube, e busquem os episódios anteriores, porque as informações estão sendo aportadas numa sequência, e à medida que vocês vão acompanhando, vocês vão tendo uma visão mais ampla, e tendo uma compreensão mais profunda de tudo isso. E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar um like antes de saírem da apresentação. Muito bem. No episódio passado, nós falamos dos números. Não como eles são compreendidos hoje, simples quantificadores, mas como eles eram entendidos no passado. Sábios, filósofos e matemáticos da antiguidade, eles reconheciam os números como muito mais do que quantificadores, cada número aportava uma qualidade, os números eram entendidos como representantes de forças cósmicas, de forças espirituais, primogênitos da criação. Os números em si ajudaram a constituição e a construção do universo. Mas como eles são muito áridas de ser compreendidos pela nossa mente, muitos pensadores e sábios do passado, utilizar, decidiram utilizar, de símbolos que representassem metaforicamente as qualidades superiores dos números. Então os números foram revestidos desses símbolos. E muitos desses símbolos foram corporificações de divindades. No Egito, no Egito Antigo, eles tinham os nove deusas principais, que nada mais eram do que representantes da sequência das unidades de um a nove. O mesmo aconteceu na Grécia Antiga, no Oriente Extremo, e no Oriente Médio, na Índia, em todos os cantos do universo, essas qualidades primordiais e cósmicas, aportadas pelos números, receberam um revestimento que tornavam mais facilmente de serem compreendidos, por todos, não somente por sábios e matemáticos, mas por toda a população. Muito bem. Hoje nós vamos falar de uma representação dos números que é muito profunda e que se torna a chave da nossa continuidade dos estudos de ciências espirituais. Eu estou falando da utilização dos planetas, dos elementos astrológicos, como representantes das qualidades dos números. Então, meus amigos, este é o tema do nosso estudo de hoje. Os números e os planetas. Nesse estudo, nós primeiros teremos que identificar que planetas estão associados aos números. E isso não é muito fácil, porque surgiu uma representação popular nessa relação. Mas essa representação popular, ela não aporta as qualidades superiores de cada número. Essa representação popular é uma representação muito superficial. Simplesmente porque em quase todas as tradições do mundo foram associados a cada dia da semana um planeta. Praticamente em todas as culturas, menos em português, porque em português os dias da semana são simplesmente numerados. Mas, por exemplo, em espanhol, segunda-feira é lunes, dia da lua, terça-feira é martes, dia de martes, e assim por diante. A mesma coisa em francês, mesmo em inglês, só que em vez de usar os deuses, as divindades greco-romanas, utilizaram os nomes das divindades nórdicas. Mas cada dia da semana está associada a uma divindade que também é o nome utilizado para os planetas, tanto no ocidente como no oriente. Então, as divindades são os regentes dos dias da semana. E como os dias da semana começam no domingo e terminam no sábado, a relação é direta. Então, domingo, dia do sol, sol é um, porque é o primeiro dia. Segunda-feira, dia da lua, lua é dois, é o segundo dia da semana. O terceiro dia é Marte, então o três é o número de Marte, quarto dia é Mercúrio, e assim por diante. Mas esse tipo de relação, planeta-número, não tem nenhum valor do ponto de vista de ciência espiritual. Então, nós temos que ir mais profundamente para encontrar os números que representem as qualidades planetárias. Ou os planetas que representem as qualidades numéricas. Mas, como eu falei para vocês, isto não é tão simples, porque, na realidade, a cada planeta foi associado dois números. Dois números diferentes. diferentes. Por que isso? Porque cada planeta tem uma expressão dupla. Eles têm uma qualidade de manifestação, aqui no mundo, efêmero, e guarda dentro de si a sua essência superior. Então, ciência espiritual passou a associar dois números, porque um número representa as qualidades superiores e sutis de cada planeta, e um outro número representa as qualidades concretas de manifestação de cada planeta. Mas vejam bem, os planetas podem ser considerados como uma nova roupagem das qualidades essenciais do número, porque o número é a síntese de todas as sínteses. Bom, nessa compreensão, nós vamos primeiro apresentar a vocês a relação dos planetas com os números que expressam as suas qualidades superiores espirituais. Então, o número espiritual do Sol é um, o número espiritual da Lua é dois, o número espiritual de Júpiter é três, o número espiritual de Urano é quatro, o número espiritual de Mercúrio é cinco, espiritual de Vênus é seis, espiritual de Netuno é sete, espiritual de Saturno é oito e espiritual de Marte é nove. Alguns de vocês devem estar pensando, mas e os outros planetas? Por quê? Porque na astrologia moderna, contemporânea, foi agregado ao estudo os novos planetas descobertos recentemente, como, por exemplo, Plutão, Quirom, alguns utilizam, inclusive, asteroides e outros elementos mais. Eu não estou dizendo que isso está errado ou equivocado, simplesmente, eu estou trazendo a vocês a perspectiva de ciência espiritual. e para a ciência espiritual, os planetas que valem são esses nove. Então, agora, nós temos um divisor de águas. Nós temos uma astrologia que usa outros elementos e uma astrologia que usa apenas esse. Qual é a diferença? A astrologia que inclui outros elementos, como Plutão, Quirom, os asteroides, é uma astrologia focada no entendimento e na interpretação dessa vida efêmera e passageira. Mas nós, estudantes de ciência espiritual, nós estamos buscando mais, nós estamos buscando compreender a nossa conexão com o eterno. E para essa compreensão, nós necessitamos apenas destes nove planetas. Então, esses planetas fazem parte de um estudo que nós veremos mais adiante, que chamamos de astrologia sagrada. E esses números, essa relação número-planeta, ela deriva de um conhecimento que vem de milhares de anos da Índia. Da Índia dos tempos védicos. E essa relação está associada, então, divindades hindus. Então, vejam, o número espiritual de cada planeta, eles vêm da tradição védica e da sua relação com a numerologia e astrologia. O primeiro desses números, o número um, ele tem que ser o representante astrológico, o Sol. na tradição da Índia, o Sol é Súria. E a qualidade principal emanada pelo Sol é vitalidade. Energia vital. Claro, cada planeta aporta muitas outras qualidades. Também qualidades emanadas do mesmo número espiritual. o Sol. Mas, vamos pouco a pouco. Se vocês quiserem associar apenas ao Sol uma qualidade, a qualidade é vitalidade. Essência de vida. É a mesma qualidade emanada do número um. E aqui à direita nós temos a imagem representativa da divindade chamada Súria, o Deus Sol. O número dois é o número da divindade chamada Chandra, a divindade da Lua. Então, o número espiritual da Lua é dois e a qualidade superior da Lua é intuição. O número três é o número espiritual de Júpiter, que na tradição que vem da Índia milenar, é representada pela divindade Brihaspati. Aqui eu vou precisar me deter um pouquinho mais. Por quê? Na astrologia, Júpiter é normalmente relacionado com a justiça. isso foi um grande equívoco. Vou explicar por quê. Místicos, em suas meditações, às vezes, elevavam a sua consciência às dimensões profundamente espirituais. E quando chegavam lá, percebiam uma atmosfera única, de perfeito equilíbrio, harmonia, uma atmosfera amorosa, acolhedora. E pensaram, puxa, nesse lugar tudo é justo, tudo é harmônico, tudo é perfeito. E tentaram importar essa paz perfeita ao mundo efêmero. Aqui o mundo onde os humanos vivem. mas viram que nós não somos tão perfeitos para viver essa perfeição. Então, foram necessárias que der leis para impor um comportamento. E essas leis geraram a justiça. Então, essa justiça foi simplesmente uma tentativa de reproduzir a perfeição dos mundos superiores. mas nos mundos superiores, essa perfeição é em uma nação de Júpiter chamada felicidade. Não justiça, mas felicidade. como essa felicidade não existe naturalmente e continuamente aqui no mundo efêmero, foi tentado ser imposta por regras. E por isso que Júpiter passou a ser compreendido como o senhor da justiça. Mas não é. Três, o número espiritual de Júpiter representa a felicidade. número quatro é o número espiritual de Urano. E vejam bem, Urano é um planeta que foi descoberto há pouco tempo. Então, como os indianos já tinham uma associação cósmica a esse número, que eles denominavam de Rahu. Essa divindade Rahu, ela representa essa qualidade superior de Urano. e vejam que essa divindade, ela tinha coloração escura. Por quê? Porque na noite, na escuridão da noite, eles sentiam a existência dessa divindade, mas não conseguiam visualizá-la. Esses planetas não são visíveis sem equipamento. Mas como elas eram sentidas e através dessa percepção intuitiva, inclusive eram calculadas, essas divindades já eram mencionadas na astrologia antiga da Índia. Então, quatro é o número de Rahu ou de Urano. E a qualidade fundamental de Urano, a qualidade superior de Urano é sabedoria. Quatro é o número da sabedoria. O número cinco é o número associado a Mercúrio. Na tradição indiana, Mercúrio é chamado de Bodhi ou Buda. a palavra Buda deriva de Bodhi e Bodhi significa mente iluminada, mente desperta. E é por isso que Siddhartha Gautama recebeu essa denominação de Buda, porque ele alcançou com a sua mente a dimensão da iluminação. Então, quando a mente está totalmente desperta e iluminada, o homem consegue viver plenamente em seu centro de equilíbrio. Então, essa é a palavra chave de número cinco, essa é a palavra chave de Mercúrio. Harmonia ou equilíbrio. Vejam, entre os numerais, o número cinco está no meio, no centro de equilíbrio, tendo quatro números inferiores a cinco, um, dois, três e quatro, e quatro números superiores a cinco, seis, sete, oito e nove. Então, o Mercúrio número cinco está no centro. A mesma coisa acontece nos dias da semana, Mercúrio rege quarta-feira, tendo três dias anteriores, domingo, segunda e terça, e três dias posteriores, quinta, sexta e sábado. Então, Mercúrio representa equilíbrio perfeito. O número seis é o número de Vênus. Na tradição hindu, seis é o número da divindade Shukra, que nada mais é do que Vênus. A qualidade superior de Vênus é caridade, generosidade. muito bem. Então, seis é caridade, seis é Vênus, Vênus é caridade. Essa é a relação do número espiritual de Vênus. O número sete é o número espiritual de Netuno, que, assim como Urano, não é um planeta visível, e, portanto, ele foi intuído, foi incluído nos estudos, mas a compreensão é de que ele estava lá, mas não era percebido ao olho nu. Por isso que essa imagem também ela tem uma pele escura, representando a incapacidade de ser visto ao olho nu à noite. O número sete, o número de Netuno, ele representa o poder divino. Sete é o poder divino, sete é o número de Netuno. Netuno representa o poder divino. O número oito é o número de Saturno. Saturno, para os indianos, era Shani. Oito expressa a qualidade saturnina do conhecimento. Saturno é o senhor do conhecimento. Oito é o número do conhecimento. É o número espiritual de Saturno. E nove, nove é o número da divindade Mangala, que para os hindus equivale a Marte na tradição astrológica ocidental. A qualidade fundamental de Marte é ação. nove é ação, Marte é ação. Nove é o número espiritual de Marte. Então, essa é a explicação da origem dos números espirituais dos planetas. Mas nós temos mais. Os mesmos planetas têm um número de expressão aqui na manifestação. e esses números são diferentes. Então, o número do material dos planetas são os seguintes. Um é o número material de Metuno, dois é o número material de Urano, três o material de Saturno e quatro o material de Júpiter, cinco o material de Marte, seis é o material do Sol, sete é o material de Vênus, oito é o material de Mercúrio e nove é o material da Lua. Agora que nós temos que saber de onde provém essa relação. Então, essa relação dos números materiais, elas derivam do estudo dos matemáticos gregos. Os matemáticos da Grécia Clássica é que criaram essa relação entre o número e as qualidades de manifestação de cada um dos planetas. Isso foi possível através do estudo matemático que levou à descoberta daquilo que chamamos de quadrados mágicos. Então, vejam, o quadrado na matemática é quando um número é multiplicado por si mesmo. Mas o quadrado na geometria sagrada representa manifestação. Então, isso aqui gerou o desenvolvimento dos quadrados mágicos. Então, veja aqui, três vezes três é nove. Então, nove é o quadrado do número três. E esses nove números são dispostos em um quadrado com três colunas e três linhas. E vejam que dentro desse quadrado estão distribuídos a sequência de um até nove. Então, esse quadrado é dito mágico porque se somarmos cada linha, cada coluna ou cada diagonal, o resultado sempre será o mesmo. Então, é uma distribuição única. E, nesse caso, a soma das linhas, colunas ou diagonais individualmente vão somar sempre o número 15. Então, o quadrado de três é o quadrado de Saturno. Consequentemente, o número material, o número de manifestação de Saturno é o número três. O número de manifestação, o número material de Júpiter é quatro, porque o quadrado de quatro, quatro vezes quatro, que distribui os números na sequência de um a dezesseis, foi distribuído também de uma forma que a soma de qualquer linha, qualquer coluna ou qualquer diagonal resultasse sempre no mesmo número. Então, vocês podem conferir isso depois. Então, simplesmente para dizer para vocês que o quadrado mágico de Júpiter é o quadrado de quatro. Consequentemente, o número material de Júpiter é o número quatro. O número material de Marte é cinco, que gerou o quadrado mágico de vinte e cinco números. O número material do Sol é seis, que gerou quadrado o quadrado mágico de trinta e seis números. Então, vejam, esse número é muito importante para os filósofos e pensadores do passado. E para aqueles que são estudantes de Jinjinjutsu, sabem da importância do número trinta e seis, que é representado no exercício de fazer trinta e seis respirações com o objetivo de harmonizar-se. Então, no momento que fazemos as trinta e seis respirações, estamos trabalhando para ancorar em nós mesmos, nesse corpo físico, material, as qualidades do Sol. E que qualidades são essas? Vitalidade. trinta e seis. Então, o número de manifestação, o número material do Sol é o número seis. O número material de Vênus é o número sete, gerando o quadrado mágico de Vênus com quarenta e nove números. Manifestação de Vênus, sete. O número de manifestação de Mercúrio é oito. É o quadrado de oito. Porque o quadrado de oito gera esse quadrado mágico de Mercúrio. Os médicos da antiguidade e até o final da Idade Média sabiam de que o quadrado mágico ele ancorava as qualidades superiores dos planetas aqui na matéria. Então, eles desenvolveram um trabalho médico de gravar o quadrado mágico de um planeta em metal. Então, o metal era fundido num horário abençoado por aquele planeta e nessa chapa metálica que era gravado o quadrado mágico daquele planeta para ancorar as qualidades planetárias que eram dadas para pacientes que precisavam harmonizar o Mercúrio em seu corpo. então, as pessoas que tinham problemas cardíacos como os médicos sabiam que o sol era o regente do coração se o coração não estava harmonizado o médico preparava um quadrado mágico do sol de 36 números gravados em ouro que é o metal do sol e pediam que o enfermo carregasse consigo até que a energia emanada do sol ajudasse a ancorar essa harmonia no próprio corpo e ajudasse a pessoa se recuperar da questão cardíaca que estava afligida. Então, aí está um exemplo de uma aplicação prática desse conhecimento dos quadrados mágicos e também do número de manifestação de cada planeta. Voltando aqui a essa página o número material de Mercúrio é oito e o número material da lua é nove gerando o quadrado mágico de 81 números e volto a dizer somando qualquer linha ou qualquer coluna ou qualquer diagonal sempre vai resultar no mesmo número. No episódio passado eu falei para vocês que os números foram os primogênitos da criação. Os números foram criados no momento da criação e colaboraram para completar a criação cósmica, a criação do universo. mas vocês vão estar pensando o universo é muito mais do que o nosso sistema solar. O nosso sistema solar é como se fosse um pequeno sistema estrelar nos cibúrgos de uma galáxia que nem é a maior galáxia do universo. No universo onde nós temos trilhões de galáxias. então por que essas planetinhas, essas pedras que giram em torno do sol, elas têm esse poder de representar forças cósmicas que ajudaram não a criação de um sistema solar, mas a criação de todo o universo com todos os seus trilhões de galáxias. Cada galáxia com bilhões, milhões, bilhões ou trilhões de estrelas e seus sistemas planetários. A resposta é que tudo no universo pode ser compreendido de uma visão muito simples, uma visão novenária, de um a nove. Nove frequências distintas ajudar a construir o universo inteiro. Então, quando a gente olha para o céu e vê a lua, vê Júpiter, vê o próprio sol, não são eles a manifestação concreta desses nove planetas. Eles são simplesmente mais um representante. Então, cada um dos nove números, eles estão presentes no microcosmos, eu estou falando, estão presentes na frequência de cada átomo, até o macrocosmos, até a representação de um universo inteiro. Então, existe toda uma hierarquia cósmica, onde aquela frequência, aquela virtude, aquela vibração de uma das inteligências dos nove está presente. Então, gente, espero que vocês consigam compreender, eu sei que isso é muito para vocês, e hoje a gente está se estendendo um pouco mais nessa apresentação. Elas vão, estamos falando de forças cósmicas. Então, isso é o início do estudo de algo que nós chamamos a ciência das grandezas. Precisamos compreender a ciência das grandezas. No cosmos, há uma hierarquia entre o quase infinitamente pequeno e quase infinitamente grande. A mesma frequência energética que se manifesta vibracionalmente em um átomo, pode ser identificada em um universo inteiro. E essa frequência pode ser reconhecida como a expressão dessa força original emanada por um número e que se reflete na qualidade de um planeta. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos usar o exemplo do número um. O número um é o número espiritual do sol. Esse número um está presente no microcosmos, no átomo de ouro. O ouro tem a mesma frequência do número um. O ouro tem a mesma frequência da energia do sol. Por isso que os alquimistas associavam o ouro ao sol. Num mundo dos insetos, a energia do número um está presente nas abelhas. Entre as flores, a energia do número um está presente entre os girassóis e entre as árvores está presente na acássia. No reino dos mamíferos, o sol tem seu representante no leão. Entre as estrelas, o sol, o nosso sol, a estrela do nosso sistema solar é que aporta essa qualidade. Mas existem forças muito maiores que têm essa mesma energia. Uma galáxia inteira vibra a frequência do número um, que é a galáxia de Andrômeda. Entre outras, muitas outras também têm a mesma frequência. E existe todo um universo que tem essa frequência no momento que a gente compreende e aceita a teoria do multiverso, quer dizer, a multiplicidade de universos. Então, vejam, a energia do um vai desde o microcosmos do átomo até o macrocosmos. Então, nós podemos dizer que o nosso sol não é a fonte original da energia do número um, mas é a representação do número um no nosso sistema. E isso também é válido para todos os outros números. O número dois é a lua, o número três é Júpiter e assim por diante. Bom, faltou ainda falando dos números materiais a explicação do número um e dois, porque eles não têm quadrados mágicos. Então, como é que a gente pode compreender a expressão material que envolvam os números um e dois? E já adianto para vocês, o número um é o número material de Netuno, o número dois é o número material de urano, mas nenhum dos dois tem um quadrado mágico. A explicação é muito simples, Netuno e urano aportam energias tão sutis que não conseguem se manifestar 100% na matéria, porque o número um de Netuno, o número material de Netuno representa espiritualidade, representa o divino, e o divino não está 100% concretizado na matéria. E o número dois, o número espiritual de urano, é o número da sabedoria. Sabedoria também é algo muito profundo, muito sutil para estar aqui na matéria. Mas assim, o número um e dois completam os números materiais associados um a Netuno e dois a urano. Muito bem, gente, como vocês viram, esse nosso episódio foi mais longo, muita informação foi passada para vocês. Mas eu precisava passá-la toda junta nesse episódio, porque ele vai ser a base de muita coisa que virá adiante. E nos dará a compreensão de tudo aquilo que existe no mundo sutil, porque os números, eles emanam desse mundo sutil para chegar aqui na manifestação. Então nós vamos usar os números como uma ferramenta para a compreensão, para desvelar os mistérios e os caminhos desse mundo sutil, que também nós chamamos os caminhos da espiritualidade. Então estejam preparados. Muito mais ainda temos para compartilhar com vocês. E esse nosso capítulo de hoje é um capítulo chave, um capítulo muito importante, porque futuramente nós vamos seguir constantemente fazendo relações numéricas planetárias. Por enquanto, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço a todos por me acompanhar até aqui e nos veremos em breve com mais um episódio da nossa série Ciências Espirituais. Ciência Espiritual. Muito obrigado a todos e até lá. Tchau. 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 Obrigado.